Olá meninas, mamães e tentantes, voltei com a segunda parte do vídeo. Vim aqui falar para vocês o que aconteceu, bom, todo mundo estava acompanhando na época, aí eu falei que eu tinha, depois de 16 anos, esperando para ser mãe, eu consegui ser mãe, eu engravidei, foi descoberto em setembro do ano passado, daí então comecei todo o meu pré-natal. Fiz todo o procedimento de exame, fui pegar a carteirinha da mamãe e da criança e até aí tudo certo. Bom, chegou em novembro, eu tinha feito o último vídeo, já estava de 4 meses, meu bebê estava super bem, eu também até lá estava bem. Passou no quinto mês também bem, quando chegou no sexto mês em diante, eu tive muita complicação, eu não conseguia dormir durante a noite, porque eu não conseguia respirar, meu nariz entupia muito, 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 estava com muita falta de ar. Passou no janeiro, eu fiz o pré-natal, meu filho também já estava bem, não tinha aparecido nada. Chegou fevereiro, fiz o pré-natal também, já estava tudo bem, meu filho já estava bem pesadinho, ele já estava com quase 2 quilos, ele estava com 1,9 kg, e até aí levei em uma boa. No mês 3, complicou um pouquinho mais, porque meu filho começou a pegar peso, e ele estava previsto para nascer no dia 26 de abril. Então nesse meio tempo, em março, ocorreu tudo bem, eu fiz o meu pré-natal, tudo certinho. Só que minha pressão começou a subir, porque toda vez que eu ia no hospital medir, ela estava 18, 18 por 110, e nunca abaixava disso, nunca abaixava disso. Só que em casa, eu estava medindo, ela estava 13, ela estava 14, às vezes 15, né? Mas dependia muito do dia, às vezes eu estava muito cansada, ou eu tivesse andado muito, sabe? Depende muito. Em relação ao meu glicose, que é a diabetes gestacional, também estava sendo controlada, porém sem medicamento algum, né? E aí eu estava controlando em casa também, ela não estava tão alta, né? Como se deveria estar. Quando foi em abril, comecinho de abril, vamos lá gente. No dia em abril, eu via que eu medi em casa, não, minto, finalzinho de março, eu media o meu glicose, não baixava em casa. Só que eu também não falava pra médica, é verdade, porque eu sabia que se eu falasse, eles iam me mandar ficar internada. Em relação à pressão também, ela começou a subir muito, porque já estava chegando quando meu filho nascer, eu já estava na base das 34, 35 semanas. e eu não queria falar de jeito nenhum, porque eu estava com medo de eu ficar internada antecipadamente, né? E aí o que aconteceu? Eu sei que passou o final de março, quando chegou o comecinho de abril, no dia 2, eu tive minha consulta, meu pré-natal, ela perguntou se estava tudo bem, se eu não estava sentindo dor de cabeça, nem nada. Eu falei que não, mas na verdade eu estava, gente. Eu falei que não, porque toda vez a minha pressão subindo, 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 subindo e não baixava, né? Porque ela falou que se tivesse dando dor de cabeça, que era pra mim voltar numa emergência, que nos daria um remédio pra baixar a minha pressão. Só que eu não quis pegar remédio, por quê? Nesse meio tempo, eu fui prover por causa do meu nariz, eu achei que era gripe, eu tomei remédio pra gripe também. E não era gripe, não melhorava o meu nariz de jeito nenhum. Fui num hospital aqui atrás de casa também, o médico, pelo fato de ser meu primeiro filho, ele também falou que não iria me passar remédio. Tá, no dia 2 eu fui, fiz a minha consulta. Né, filho? Fala pra todo mundo. Eu fiz a minha consulta. Estava tudo bem com o meu filho, ele já estava com 2,9 kg, né? Já tinha pegado um pesinho bom. Quando foi no dia... dia 2, quando eu voltei pra casa, eu sentei aqui na cama, aqui onde eu tô, né? Eu me deu muita dor de cabeça, meu marido queria me levar na emergência e eu falando que não. E aí, quando foi no dia 3, eu, a tardezinha, depois que minha esposa saiu pra trabalhar, né? Era umas 11 e pouco da noite, me deu novamente no celular dor de cabeça. E aí não teve jeito, gente. Eu acabei indo pra um socorro. Eu passei pela obstetra, cirurgia, tava lá também. Quando foi, ela falou pra mim que eu não iria voltar mais pra casa, que eu já iria ficar internada. Eu já tinha tomado banho, tudo, tudo certinho. Minhas malas, tava tudo arrumadinha, já minha mala maternidade. As roupinhas do meu filho já tava tudo lavadinha, tudo bonitinha. Não tinha mais nada pra terminar em casa, tava tudo certinho, tudo bonitinho. Tudo passadinho, tudo ajeitadinho, né? E aí eu fiquei tranquila, eu fiquei tranquila. Eu falei, é bom, era pra ficar internada já, mas eu não imaginava que o meu filho iria nascer, né? Pois bem, fiquei internada. Aí ela falou pra mim que eu não iria voltar mais, que a minha pressão não baixava. Eles mediam de 20 em 20 minutos e a minha pressão não baixava. Meu filho tá chupando a mãozinha dele aqui. Aí eu peguei, fiquei lá, tudo a gente fez as papelamas, ela conversou. Só que tem um porém, gente. A gente quando é obesa e a gente tá acima do peso, é um parto de risco, é uma gravidez de risco. Nós temos que estar ciente de tudo que vier a acontecer, de tudo, gente. Dependente de qualquer coisa, a gente tem que estar ciente de tudo que vier a acontecer, sabe? Mas graças a Deus, né? Deus foi tão maravilhoso que aconteceu poucas coisas e, assim, eu saí feliz, sabe? E aí mais nesse meio tempo... Gente, o vídeo pra não ficar longo eu vou fazer em partes, tá? É... Ela me deu... No dia 2 a minha médica da diabetes me deu insulina. Pois no dia 2 eu não usei, porque eu não fui buscar na farmácia. No dia 3, que o meu marido foi buscar. Então eu usei no dia 3 de manhã, na hora do almoço e à noite. E no dia 4 de manhã, né? É... Filho, para de chupar sua mão vinha. No dia 4 de manhã, né? Quando foi no dia 4 de manhã, a médica chegou lá 8 horas da manhã, falando que o meu filho iria nascer. Eles iriam tirar o meu filho, porque ele já tava num peso bom e que a minha pressão não iria baixar enquanto eu não ganhasse neném. Então eles pegaram daquele horário das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, que foi o horário que o meu parto foi realizado. Para eles verem como eles iriam cortar minha barriga, pelo fato de eu ser obesa. E aí eu esperei, eu fiz todos os exames, fiquei muito tensa, meu esposo também muito tenso, sabe? O que você quer, filho? Meu esposo foi muito tenso, eu também muito tensa, sabe? Porque a gente não teve tempo nem para conversar, nem nada. Me proibiram de beber água. Eu bebi água até uma hora da tarde, dali em diante não bebi mais, eu fiquei quase 32 horas sem beber água. E aí passou. Às 3h40 eu me levaram para a sala de parto. Já começaram a me dar a raque e demorou mais ou menos quase meia hora. Porque eles me deram só num lugar, me deram em vários para poder pegar realmente. E graças a Deus pegou, deu tudo certo. Às 5h33 da tarde meu filho nasceu. E eu ouvi o berrinho dele, mas eu estava tão dopada do remédio que eu quase não via muito. E aí... Depois ela me levou ele para me ver. Eu vi muito pouco meu filho. Muito pouco, muito pouco. Só vi o rostinho dele, olhava um pouquinho para ele. Né? E na sala de parto tinha 16 médicos lá dentro, com enfermeiros, com tudo, né? Incluído tudo, todos. Porque eu tive meu filho num universitário de estudante e também teve estudante lá dentro. Gravaram, tiraram fotos, sabe? Porque é um parto inédito. Só que antes de eu entrar na sala de parto me colocaram sonda. E quando eu me coloquei sonda, a minha médica me perguntou, a minha obstetra, se no Brasil havia mulheres obesas como eu, se tinha o parto normal, né? Se tinha muitos casos assim. Eu falei que sim, que tem, né? É... Claro que no Brasil tem. E... Que não seria diferente, né? Que também são partos de risco, porém tem, né? É... Porque ela falou que aqui no Japão tem, porém essas japonesas não são tão obesas como eu, né? Assim, não chega no peso que eu tava. No tamanho que eu tava. E aí então, meu filho nasceu. Voltando ao assunto, meu filho nasceu. Aí eles fizeram a cesárea, correu tudo bem, graças a Deus. E ali eles comemoraram, porque eles estavam com muito medo de acontecer alguma coisa. E eu me lembro que na hora que eles estavam me dando anestesia, eles vinha, eles me abanavam, porque eu tava muito calor lá dentro. E ele passava a mão no meu braço, dizendo que ele ia ficar tudo bem. Massagindo o meu braço, que não era pra mim me preocupar. Né? Então, não me preocupei, meu filho nasceu. Né? E graças a Deus. E depois eu fui pra uma sala especial, fiquei lá durante uma noite, né? Por observação. E o meu filho foi pra neonatal. Né? Na próxima parte eu vou explicar porque que o meu filho ficou na neonatal. Gente, pra não ficar comprido, eu vou fazer uma outra parte do vídeo, tá bom? Então, até já.